A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 9 versículos 22 a 25 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, o filho do homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia Depois Jesus disse a todos, se alguém me quer seguir, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará Com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se se perde e se destrói a si mesmo? Caríssimo irmão, caríssima irmã, é quaresma, tempo de penitência, tempo de transformação de nossa vida Tempo de novas escolhas, escolher ganhar a vida ou perdê-la Escolher o serviço de Deus e do próximo ou escolher o caminho do egoísmo, do interesse próprio, da busca dos prazeres Da busca da felicidade só para nós, sem nos abrirmos para construir essa felicidade dos outros Aliás, é assim que nós seremos efetivamente felizes No início dessa quaresma, aprendamos a fazer escolhas que sejam dignas da criação de Deus que somos todos nós É palavra de vida eterna O que é isso? O que é isso?